Olá pessoal, bora aqui, vou pôr a pista aqui, para ligar a corrente, já pôs o cabo por aqui, já pôs o cabo por aqui, agora vou ver isto aqui, bora lá, aqui um pouco, agora aqui assim, aliás, eu mandei o cabo para vinte, fiz aqui em cima, depois eu vou agendar, tenho aqui esta peça, que é para cortar o cabo, e por aqui abaixo, aqui, perto aqui, vou andar na volta, bom, isto tem acabado na árvore, vai acabado na árvore, o arame vai partir por ali, onde eu vou dar uma corrente, vou tirar aqui a casca, agora esta o arame, entendeu, o arame partiu, está vendo, aqui, também não preciso dele para a cor, só vou montar isto aqui, não preciso de nada, o cabo até vai ficar dentro, agora, agora vou tirar aqui mais um pedacinho aqui assim, que é para prender, para prender aqui nisto, olha só, esta aqui assim, olha, vai prender aqui, ele vai prender aqui por trás disto aqui assim, entendeu, depois eu já mostro como é que é, tá bom, aliás, aliás, eu vou já colocar esta parte, que é a parte de proteção da água, isso, vou colocar assim, vou fazer uma rodinha, para baixo, agora, vou colocar esta aqui assim, para baixo, pronto, agora vou tirar aqui mais um pedacinho, com a mesma peça, mas é só para cortar a casca, não para cortar o fio, tenho que cortar aqui uma medida, não muito grande, porque o pós não é bom, verão, só para, só para cortar a casca mesmo, pronto, só para a casca, para quem não sabe, eu não sei se tem disto, deve ter, pessoal, deve ter, mexe, para quem não sabe fazer, pronto, agora tenho esta parte aqui, sei o que quero fazer, pessoal, vou buscar esta, e agora aqui dentro, tem o Marcos, o Marcos, a ver, olha, o ring, a ver, a ver, a ver, a ver, e este vai aqui para dentro, ele fica aqui porque ele a escondeu em buscar, esta parte vai portar contra aquilo e vai trincar, vai trincar o arame, este arame vai ser trincado entre isto e a cada argol, e depois o arame já não sai daqui, para conseguir, passei, este arame, agora vou meter aqui assim, vou fazer assim, oh, pessoal, olha, vamos voltar assim, agora metiste isto entre o cabo e o arame, ok, só, o cabo e o arame, agora puxa esta para cima, passa lá assim, ok, olha se vocês conseguem ver, agora vou tentar aquela garra, mas vou botar as chaves que apanharam, Ela está apertando o arame já, vou agarrar esta aqui assim e vou arriscar ela agora. Eu já estou procurando ficar aqui no posto, aqui mais um jequinho, está com força, que é para ela não ter ideia, só, posso puxar para se quiser já não está, agora vou apertar esta aqui, vou agarrar ela a cortar e vou apertar esta, esta aqui que é para a água não, é o enzolamento de água, para não entrar para ali, mas pessoal, aqui não vai entrar água, vou apertar o tanto que ela conseguiu apertar e vou apertar, aqui já não vou fazer tanta força, aqui não é preciso, é só para fazer enzolamento, não é preciso apertar muito, pronto. Ela está quase, ela vai apertar, pronto, pronto, já está, praticamente já está, agora, pronto, está a ver, ela já está, esta pose vai para aqui assim, vai cobrir esta parte aqui assim, mas não é agora, só, olha, vou tirar esta aqui, esta aqui assim, porque é que eu ponho assim, porque a água que cair aqui em cima, ela escorre para baixo, entendeu, não vai para dentro desta caixa, porque eu não quero esta caixa com água, para não dar o curto circuito, para não desligar a corrente, não, primeiro só, olha aí está, vamos dar uma porta atarela, olha aqui, está aqui, USB, uma porta atarela, bem, aberto? � батbana, uuuh, uuuh, Olha aí tá, vou pôr ela aqui já, prontinha estão vendo pessoal? como é que ela fica? agora vou mandar o cabo lá para dentro vou arrebitar ela ali permanente, entendeu pessoal? vamos lá! mais um arrebite, grandalhão mas está ótimo só! aí está para vocês como é que ela ficou? cabo armado, aqui é só eu tirar esta borracha quando for ligar o fio mas eu como não vou ligar o fio agora pessoal eu vou deixar ele aqui assim ó estão vendo? eu vou meter lá dentro que é para não entrar água para dentro do fio não é que é para não enverrojar lá dentro e é isso aí pessoal para vocês espero que vocês tenham gostado pessoal pessoal espero que vocês todos estejam bem que esteja tudo legal com vocês e é isso aí então pessoal quem gostou dá um like e até o próximo vídeo pessoal fui ilha de cidade inglesa e aí ah